Bom dia pessoal, tudo bom? Tô aqui com o Antônio da Sherry do Butantan, Waymotors Butantan, a gente vai testar o Kawa Sherry Tigo 2, essa aqui é a linha 2021, tem algumas novidades, tem uma multimídia nova, ele tem rodas novas, ele tem um apoio de braço, direito aqui né, ou lá na frente. Ele tem um apoio de braço que não tinha aqui, o descanso de braço, essa aqui é a versão Act, né, top, direita aqui, essa versão tem direção em couro, tem motor 1.5, camelo automático, tem teto solar, que é bem legal, a gente vai mostrar, dá uma acelerada aqui. Vamos reto? Direita, ele tá na função econômica, né? Ah tá. Ele tá no Sport, tá no Sport, se quiser mudar, só apertar o botãozinho ali do lado da regulagem do retrovisor. Já, 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 aqui, 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 eco. A ideia é que ele já vai, você, nossa, sente que o motor até dá uma, o carro dá uma acalmada mesmo, né, mais pra, andar na cidade. Eu tô vendo, ele tem o indicador de pressão do pneu, legal isso, questão de segurança, né? Vou reto? Pode ir reto. Vai até o final, né, agora? Isso, até o final. Essa rua aqui, pessoal, ela tem um asfalto bem regular, bem regular mesmo, é cheio de remendinho, assim, e o carro muito confortável na situação, silencioso, não faz barulho, e ele transmite bem o conforto aqui, né, realmente o carro tá bem acertado pro asfalto brasileiro. Vende mais a versão automática ou a manual desse aqui, né? Bem mais automática. Bem mais automática, né? Sempre vende mais a versão ACT, conta do teto, ela tem controle de tração de estabilidade, tem assistente de rampa, o banco é couro, né? É, não. Sempre tem mais procura essa versão. Bem completa, né, porque ele realmente já vem tudo em couro, o teto solar, que é um negócio que as pessoas gostam bastante. Então, legal esses diferenciais do carro. Eu achei interessante quando no modo Eco ele deixa o carro bem manso, né, ele fica até... Você quer ver isso aqui? É, esquerda? Isso. Mas quando você pisa ele vai também, né? Independente de tá no Eco. Esse aqui é o lugar não, eu nunca tinha passado aqui. Vai reto aqui? Pode ir reto ou dá a volta na pracinha. Não, né? Mano. Eu acho que o carro ele tem um tamanho bom pra andar em São Paulo, assim, ele é espaçoso por dentro. Sim, ele é mais surreio, mas ela tem um porte... Mas ele não é tão grande por fora, né? Porque em São Paulo, assim, eu tenho um carro grande, né? Eu tenho um Azira. Nossa, a gente vai fazer o contorno aqui na praça e a gente... Vira direito aqui? Isso. Nossa, tá bem apertado aqui, hein? Vai parar o caminhão, né? Acho que eu... Então eu volto aqui. Botando de testar essa câmera de ré, ó, pessoal. Aqui, ó. Dá pra ver bem a câmera de ré. Vou reto, né? Pode ir reto, assim. Também, isso aqui, mano. Deixa descer aqui, ó. Já será na avenida. Essa aqui? E daí, é reto até o final. Pode ir reto. Ah, não, legal. Um percurso um pouco diferente que a gente fez a última vez pra conhecer ainda. Ó, o carro tem um equilíbrio bem legal mesmo. Hoje em dia, o carro, ele tem que passar bem em buraco, né? Buraco, lombada, valeta. Então é legal ver como o acerto de suspensão vem evoluindo e fica muito adequado, né? Pro asfalto brasileiro, né? Porque o carro que vem pro Brasil, ele tem que aguentar esse tranco. Não tem jeito. O asfalto aqui é muito ruim. O asfalto aqui é muito irregular, né? E daí o carro, ele não pode ser muito mole, ele tem que ser firme e mais confortável, né? Porque se não fica ruim dirigir, então vai indo reto aqui. Pode ir reto. Então é um desafio mesmo pra chegar nessa acerta de regulagem. E aqui nessas ruas dá pra você se sentir bem, né? O que é irregular. Deixa eu aproveitar aqui, a gente já tá chegando na vinda. Eu vou abrir o teto. Eu acho que é legal vocês darem uma olhada. Então você tem essa parte aqui. Você aperta aqui essa... Aperta aqui, mexe. Isso. E esse aqui. Esse aqui, ó. Opa, esse aqui. Você pode deixar ele assim ou pode... Só pra dar aquela arejada, né? Isso, abrir ele. Não, vamos com ele aberto. Ah, aproveitar pra mostrar rapidinho aqui, pessoal. O multimídia depois a gente mostra nos detalhes. E agora tem o carplay, né? Que não precisa mais baixar o Q-Drive pra tá... Ah, vamos já mostrar os detalhes aqui. Então, o que mudou no carro, pessoal? Tem esse apoio de braço aqui. As rodas depois eu mostro quando a gente for sair. A tela é o mesmo tamanho, mas a funcionalidade tá diferente, né? A 2020 você tinha que baixar o aplicativo Q-Drive Pra tá fazendo espelhamento das funções que estavam no celular. Os aplicativos. Hoje não. Você tem o carplay, você conectou o cabo. Ele já faz o espelhamento aí automaticamente. Legal. Então não vai ter que baixar nenhum tipo de aplicativo à parte. A funcionalidade também ficou mais simples. É, não. O design tá... É um design bonito da tela aqui. E aí, mexendo no esporte aqui. Fica gostoso com o ar, né? Com piloto automático, computador de bordo. Todas as regulagens aqui, né? Você mexendo piloto automático, a parte de música aqui. Mas isso é muito legal, né? O teto, ele realmente dá um... Deixa o carro muito gostoso. O banco e a direção com regulagem de altura. O ar-condicionado automático. O ar-condicionado automático é o... Se você tá sozinho no carro. Entrou mais três, quatro pessoas no carro. Ele vai regular a temperatura automaticamente. Ele vai precisar mexer pra... Pra regular a temperatura. Ele regula a temperatura automaticamente. Ele dá uma acelerada boa. Eu vou encostar o carro aqui, pessoal. Eu vou mostrar... A parte de design dele, né? A gente aproveita aqui, ó. Deixa encostar. Daí eu vou dar a volta pra vocês verem... Os detalhes do carro, ó. Ó, aqui. A roda, o desenho novo. Deixa eu mostrar o porta-mala aqui também. Ó, o porta-mala é bem amplo, pessoal. Pegar minha... O porta-mala é... É bem grande, né? Bem grande, porque o carro... Ele não é tão grande por fora, mas o porta-mala surpreende, ó. Botar minha mochila como... Medida, ó. É bem grande. Bem grande mesmo. Pro tamanho do carro, é enorme o porta-mala. 420 mil. Aqui, ó, sentado atrás. O dono tá todo pra trás, né? É. Como você é alto... Tem... Tem um espaço. Ainda tem um espaço pro joelho. Ele tem uma altura boa pro pé. Que é importante. O pé não fica apertado. Você consegue levantar o pé. E tudo em couro, né, pessoal? Couro, teto... Realmente o carro tá bem acabado. Ó, realmente o porta-mala surpreendeu. Então, pra um carro familiar, é muito bom ter esse espaço, né? Legal, pessoal. Quem gostou do carro, que venha conhecer com o Antônio. Isso aí. Aqui a gente tá na Kawash Airway Motors do Butantan. E vou deixar o telefone... Tem meu WhatsApp, tem o fixo da loja. Eu vou deixar os telefones tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo. Daí vocês procurem o Antônio aqui. Agora a gente vai mostrar o Tiggo 5X. Outro carro bem legal aqui da Caoa. Aquele ali. A gente vai mostrar nos detalhes. Vocês acompanham os vídeos, pessoal. Pra conhecer melhor os carros aqui da Kawash Airway. O Antônio vai mostrar pra gente. Finalizamos o Tiggo 2. Vamos lá pro Tiggo 5. E é isso aí. Valeu, Antônio. Obrigadão. Obrigado a vocês. Vamos só finalizar aqui, ó. Mostrar. Aqui, ó. Pessoal. Aqui você tem o... Onde você liga. E daí rapidamente você já faz o Android Auto Apple CarPlay. E daí... Aqui não tá ligado. Mas já ligaria aqui. A parte de rádio. Muito fácil mexer. Chamada, Bluetooth aqui. Tá com visual bem bonito. E é isso aí. Valeu, pessoal. Fui. Valeu, pessoal.